Olá, meu nome é Marcos Terashima, sou docente do curso intensivo de farmacologia aplicada aqui no Instituto Racine. Nós, especialistas no assunto, recebemos algumas perguntas para serem desmistificadas aí para vocês. Uma das perguntas recebidas foi Como podemos utilizar os conhecimentos de farmacologia para atuar com farmacovigilância? É uma pergunta muito interessante, pois a farmacovigilância é uma área muito extensa, uma área muito grande, que trabalha basicamente com a vigilância pós comercialização dos medicamentos. Então, uma vez que o fármaco está sendo vendido, a gente começa a ver os efeitos adversos mais inesperados. E a farmacologia pode sim, e muito, contribuir com que a gente preveja, com que a gente tenha uma noção do que está por vir. Claro que relacionado aos efeitos farmacológicos, ou então relacionado àqueles efeitos que podem advir dos efeitos farmacológicos, ou seja, efeitos indiretos que estão relacionados com a farmacologia do medicamento. Agora, sabemos que existem reações inesperadas, aquelas reações que não têm explicação até agora. A farmacologia ainda está para evoluir para explicar o porquê que essas reações acontecem. Então, a farmacologia tem tanto a contribuir com o que está acontecendo, mas ainda vai descobrir também coisas que a gente ainda não sabe, mas que acontecerão, e com isso só unindo a farmacologia e a farmacovigilância. Estas e outras questões poderão ser desmistificadas mais para frente aí no nosso curso de farmacologia. Esperamos vocês e até já!